Com a alta no preço dos combustíveis, o segredo para o motorista economizar não está apenas em deixar o carro em casa. A atitude simples, como não colocar muito peso dentro do veículo e até mesmo tirar o pé do acelerador e do freio nas horas corretas, podem ajudar a reduzir os gastos. Para quem tem carro, combustível é um item básico que faz parte das despesas mensais e que tem pesado no orçamento do trabalhador. No mínimo, 300 reais no mês, porque eu me dirijo todo dia para a paralela, o trânsito muito engarrafado e isso compromete bastante o consumo de combustível. Este corretor de seguro viaja a trabalho com o carro próprio uma vez por semana e gasta por mês 700 reais com combustível. Ele faz o que pode para reduzir o consumo. Basicamente é você fazer a manutenção normal do carro, né? Olha a calibragem de pneu, procurar qualidade também. Tem combustíveis que a qualidade não são boas. No site do Inmetro, uma lista apresenta os veículos mais econômicos no consumo de combustível. Os carros são avaliados por modelo, cilindrada, marca e outras referências. A lista é sempre atualizada para acompanhar os modelos oferecidos no mercado. Se na hora da compra de um veículo você tem a opção de consultar um parâmetro oficial do Inmetro para saber quais os carros são mais econômicos, no dia a dia algumas medidas podem ser adotadas para ajudar na redução do consumo de combustível. E quem vai dar algumas dicas é o engenheiro químico e professor universitário Luiz Pontes. Professor, qual seria a primeira dica? Bem, manter o carro leve é muito importante. Deixar objetos, coisas pesadas dentro do carro não vale a pena porque você vai consumir bastante combustível. É claro que o pé do motorista é o ponto principal. A gente pode ver isso dentro do carro. Essa questão da aceleração e também do freio é muito importante no consumo de combustível. Esse é dos mais importantes. Acelerar muito e fazer mudanças bruscas de marcha é bastante ruim. E frear, você está desperdiçando energia, está desperdiçando combustível. Outra dica é o ar-condicionado. Manter o ar-condicionado em uma temperatura razoável é importante para a economia do carro. Às vezes as pessoas usam o ar-condicionado muito forte e não é necessário essa temperatura tão fria para uma cidade como Salvador. A economia do ar chega a ser de 20% em relação ao combustível.